Stonkscraft, a série que marcou o YouTube e mudou a minha vida. Com youtubers incríveis que todos amam e agora, quase três anos depois, finalmente nós voltamos. Melhores, maiores e com muita mais vontade de fazer algo pânico. Sejam todos muito bem vindos a Stonkscraft 2. Cadê o meu dinheiro? O cara vai me roubar! Peguei, 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 peguei. Aí, já peguei meu zinho, já peguei meu zinho. Falou aí, rapaz. Aí, Apu, dá slown ou devolve o seu dinheiro, Apu. Estou roubando o Pedro que está aí mesmo. Sério? Deixa eu devolver aqui então. O vídeo de hoje é patrocinado pelo incrível World of Warships. Um dos melhores jogos de todos os tempos que ainda por cima é grátis para PC. Sendo um jogo de tiro naval, você pode desbravar os mares com mais de 40 mapas exclusivos com clima dinâmico. E para melhorar, eles acabam de ser atualizados com novos efeitos de água e texturas impressionantes que dê seu jogo igual a vida real. Conquiste oceanos a bordo de navios de guerra, contra torpedeiros, porta aviões ou cruzadores. E se as profundezas os chamam, mergulhe até com submarinos. O melhor de tudo é que o World of Warships atualiza todos os meses, trazendo novos navios, nações, cosméticos e muito mais nesse universo incrível. E em breve, 10 novos navios Pan-americanos da Argentina, Brasil, Colômbia, México e mais. Para você que curte jogar por muito tempo, assim como eu, você pode tanto jogar sozinho quanto jogar com seus amigos. Realmente é um jogo muito completo. Para melhorar ainda mais, ele podia não ter só para PC, né? Ah, eu esqueci que o World of Warships é tanto para PC quanto para consoles. Então realmente dá para jogar de todo canto de graça. Agora eu te convido a jogar World of Warships comigo, agora no primeiro link da descrição. E usando o código BRAVO, você irá ganhar um pacote de brindes insanos. Bom, e finalmente estamos em StokesCraft 2. E agora a gente tem que seguir a tradição. Para quem não está ligado, essa série foi a série que inventou o dinheiro e a galera mais doidinha do mundo. E eu vou dar um bom exemplo agora. Ô, Carlinho, bom, mano? Opa, ali, tranquilo? Tranquilo, cara? Você quer comprar uma coisa rara? Ixi, Maria, que coisa rara que você está vendendo aí? Mano, eu tenho a única cadeira que teve no início da série, mano. Mais ninguém tem ela. Quer comprar? Cinco. Nove cadeiras, cinco. Ninguém mais tem ela do início da série. Eu aceito comprar, eu aceito comprar. Aí, já começamos bem, Carlinho. Calma aí, deixa eu trocar aqui o dinheiro aqui, ó. Tá. Toma aqui, ó, cinquenta na mão. Carlinho, foi um prazer fazer negócio com você, tá bom? Agora você pega um recurso, mano. Aí, eu estou mexendo com uma beia aqui, velho. Ah, é tu então? Eu vi uma beia diamante aí, mano. Ô, boa sorte, viu? Tamo junto, Carlinho. Tamo junto, tamo junto. Mano, e esse é o espírito de Stonecraft, mano. Tudo que der para vender, você vê. Tudo que der para comprar, vocês compram. E é essa safadeza mesmo, porque não era nem para eu ter aquela cadeira, porque a gente usou para fazer o início da série. Aliás, eu não sei se eu comentei, mas a gente começa com 600 conto aqui na nossa carteirinha. 600 reais. Agora eu tenho 605. Já começamos bem. Vou pegar umas cerejinhas aqui para comer. Saibam que Stonecraft é uma série incrível. Os participantes dela vão estar aqui na descrição do vídeo, para quem quiser acompanhar todo mundo. E aqui na descrição vai ter as roupas do canal e o meu canal de lives, tá? Machadinho, pazinha. Fazer uma picadinha melhor também, né? E acho que tá bom. Na real, eu vou tentar ganhar dinheiro de novo. Gente, o Carlinho tá aqui tentando chamar ele. Ô, Carlinho. Oi. Eu vi que você tá pegando vidro ali, você tá mexendo com a abelha, fazendo uma casa e tudo mais, né? Aham. Cara, eu acho que todo mob bom, mano, que se preze, precisa de uma iluminação, mano. Quer comprar lanterna? Bicho ali, aí eu não teria não, hein? Quatro lanternas, cincão, Carlinho. Ó, você começou com 600. Você tem cincão, quatro lanternas. Gasta ferro pra fazer tocha, mó chato. Tô economizando um tempo pra você. Ah, é que agora eu não tô precisando, mas você não tem ferro aí pra vender, não? Eu compro, hein? Peraí, deixa eu ver se dá pra transformar lanterna em ferro. Vê aí, vê aí. Se tiver, eu compro, hein? Carlinho, tem como transformar ela em ferro, tá bom? Tem? Tem. Cadê? Deixa eu ver. Ah, tem que ser aquela fornalha do Tinkers. Daí quando eu fizer, eu deixo que ser usada, hein? Mas cinquinha, LG? Ô, louco. Não, 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 vai. Quatro conto pra você, então. Peraí, deixa eu pegar meu dinheiro aqui, então. A fornalha do Tinkers, eu te amo pra você derreter elas, tá? Tá me devendo um ser, hein? Tô não, eu te dei um negócio aí, tchau. Gente, carlinho é doido, os caras comprar tudo. Eu tenho, eu não vou vender mais nada, vai. Bom, mas já temos 609 conto, tamo bem. Mano, eu ia até explorar aquela casa ali, mas certeza que alguém já explorou ela, mano. Não vou, não vou, não vou nem tentar. Mano, mano, quem já tá gostando dessas negociação boa, deixa eu gostei. Eu quero encontrar mais participantes da série ainda, mas que já viram ali na intro, quem tanto tá nela, né? Mas de qualquer forma, eu quero fazer algumas coisas dessa série, eu quero deixar avisado. Eu quero ter itens incríveis, espadas melhores ainda, que eu sei que vocês gostam e uma mega base colossal. Sim, essa é a minha base, mas vocês só vão ver ela quando acontecer. E olha, tem alguém aqui. Vai ficar um ovo nele, onde você vê? Ih, não pegou. Será que tem um ferrinho aqui pra nós? Pior que não, né? Vamos ter que minerar outro canto. Delete, você tá muito feio, mano. O que aconteceu com você? Você apanhou? LG, eu tô com fome. Por que seu nome tá roxo? LG, eu me transformei em vampiro e eu preciso de cura. Se não, eu vou ter que tirar sangue de todos os bichos aqui, velho. Não aguenta mais. A cara tá muito feia. Peraí, como você tá aqui de dia, sendo que você é um vampiro? Eu não sei. Tá tudo amarelo na minha tela. Eu tava levando dono até agora de pouco. Ah, tá escurecendo, Delete. Então, mano, eu fiquei sabendo que o Bruninho é o dono do mod do vampiro. Eu preciso... Delete, é o seguinte, você vai se curar de ser vampiro? Sim, eu não quero criar vampiro. Quer cincão? Eu quero. Você consegue infectar quem você quiser? Consigo. Infecto ou apu? Sim, cão. Vai infectar ou não? Eu infecto. Toma. Vai lá, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Cadê, cadê, cadê ele? Ele tá aqui, velho. Eu quero ver isso. Vamos lá, vamos lá comigo. Não, eu não vou estar perto não. Vai lá, você vai ficar olhando. Eu vou pular e vou clicar nele. Vai infectar ele, Delete. Eu duvido. Olha, depois eu quero falar com você, tá bom? Vai ligar! Tá confuso, confuso. Infecta ele, rápido, rápido. Infectou? Eu não consigo infectar. Infectou? Não sei. Infecta ele, Delete. Ele tá me matando. Sai daqui, eu tô... Pô, porque seu olho tá vermelho, pô. Ó, pô, eu não tô falando... Delete, sai. Eu não quero virar vampiro, Delete. Você prometeu. Eu tô tentando sair daqui da caverna. Delete, se tu não infectar, você vai ter que devolver o cincão, Delete. Vai ter que devolver o cincão, Delete. Não vem, não vem, não. Não vem, não, Delete. Sai daqui. Delete, você vai ter que devolver o cincão, hein? Você vai ter que devolver o cincão, hein, Delete. Eu preciso comer. Sai daqui. A LG não deu, eu vou ter que devolver o cincão, né? Vai ter que devolver, vai ter que devolver. Não vem, não, Delete. Eu não vou correndo ali. O que é que vocês estavam fazendo? Qual é que é? Eu não entendi. Eu vou infectar o c, velho. Então, se resolver com ele. Eu também estava muito feio, Delete. Pode sair fora, pode sair fora. Não vem explicar, não. Calma aqui, LG. Que susto, mano. Você leva muito pra mim, você não vai me infectar, não, Zé. Devolver o cincão. Não, eu vou dropar aqui, ó. Então, dropa, dropa de longe. Pera aí. Sai, não, sai, sai. Dropa, dropa de longe. Eu não sei como que coisa. Eu tô infectado? Que barulho é esse? O que você tá fazendo? Você bebeu o sangue do bicho? Eu tava me alimentando, mas... Delete, a gente está com bastante dia a partir de agora, tá? Dá licença. E olha só, gente, pra aproveitar aqui, ó. Achamos de grátis. Dois baúzinhos. Duas fornaia. Ah, mas eu não quero, não. Eu vi que nessa outra casa aqui tinha uma bancada de trabalho toda diferenciada. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Toda bonitona. É de Maple. Da hora. Tem muitas coisas que eu quero fazer aqui no início pra ficar tonadão. E uma delas, como eu falei, é umas ferramentas tops. Se eu escrever aqui arroba LGJ, ele vai mostrar alguns dos meus mods. E um deles é o Tinkers, que vocês já conhecem. E com ele dá pra fazer milhares de ferramentas misturando milhares de itens. Porém, pra poder fazer a forja e derreter os minérios e misturar tudo, eu preciso ter algumas coisinhas. Então, vamos fazer umas ferramentas um pouco diferenciadas hoje. Por que tem dois ferros no chão? Esse aqui é um ferro, né? Esse aqui é o quê? Bom, eu não entendo por que tem um ferro no chão, mas obrigado, né? A parte boa é que você explorando pra achar um local pra minera bom, a gente já aproveita e dá uma olhada no mapa. E com isso eu posso escolher aonde eu vou fazer a nossa base. Uh, achamos carvãozinho do bom. Ah, não. Ah, não. A vida é boa. Achei os ferrinhos. Achei mais uma casinha, peguei até uma cama. Só que é o seguinte, eu achei essa outra casinha aqui, ó. Quero ver o que tem nela. Por causa que eu achei um item muito legal pra gente fazer. E digamos que eu preciso de alguns recursos pra fazer. Olha mais lâmpada aí pra vender pro carinho. Biguarninha, bom demais, porque é caro de fazer. Mais cama. Eu peguei tudo que tinha aqui também, tô nem vendo, né? Só que o que eu precisava na real era carvão, só que não tá tendo. Aqui vai ter carvão. Ah lá, falando do bonito. Se bem que é meio irônico falar que eu tô precisando de carvão se eu acabei de fazer uma tocha pra gastar, né? Eu acabei de lembrar que eu tô quebrando todos os blocos manualmente, sendo que... Se eu segurar essa teclinha aqui e quebrar os blocos... Ahn... Vai todos de uma vez. Eu não sei se dá uma risada, eu me sinto burro. Bom, nossas torres acabaram e a nossa picareta... Ahn... Digamos que eu possa quebrar muitos blocos. Assim, um. Acho que é uma hora boa pra gente entrar nessa casa aqui. Tampar ela. Esquentar todos os ferros. E eu ia dormir um pouco, mas pode ficar com a sua cama aí. Desculpa, eu durmo aqui embaixo. Geral, sua visita, né? Incrível! Eu tô num pesadelo. Aqui no Sunscraft, quando você dorme, tem a chance de você parar num pesadelo. E digamos que é uma das piores coisas que pode acontecer. E eu tive o azar disso. O que eu faço aqui? Ahnão, gente, peraí. Oh, na moral, como que sai do pesadelo? Eu tô com medo. Eu não tenho nem picareta. Espera que já sai. Ahnão! Vem me resgatar. Se me resgatar, eu dou 10 contas. Tá mó escuro aqui. Eu não tenho picareta. Eu não tenho nada. Fica parado o tempo aí que já sai. Ah, voltei, voltei. Obrigado. Mano, nunca mais durmo. Na moral mesmo. É, por isso que eu não tava dormindo naquela hora. Gente, eu não ia nem botar no vídeo. Eu só ia cortar e dormir. Eu tive um pesadelo no meio do negócio. Ah, não esperar ficar de dia, vai. Tá fácil pra ninguém. Opa, pode sair, amigo. Posso sair, posso sair. Tá bom? Já abri a porta aqui. Tá de dia já. Saímos daquele pesadelo, né? Agora eu posso ser feliz em paz de novo, né? Vamos fazer uma armadura aqui já também. Prontinho. A parte boa é que agora que a gente tem tudo isso, eu posso fazer aquela espada secreta que eu falei pra vocês. Ela usa uma espada de pedra, um bloco de carvão e três carvões. Esta é a espada de carvão. Ela tem um efeito especial. Eu não sei como funciona ainda, então eu quero voltar pra área inicial. Vê se eu encontro alguém e testar esse efeito. Pra pessoa não ficar sem nada nessa troca, né? Eu vou oferecer uma cama pra ela, já que eu tenho três aqui, ó. Que? Já era a minha house. É minha, é minha, é minha. É minha, é minha. Ô, 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 ô. Ele tá de urbano? Ô, que 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 tu quer? Que quer comprar cinco, cinco, cinco. Não, não. Eu quero oferecer pra vocês um teste. O quê? Eu queria dar uma espadada pra ver o que acontece. E se vocês deixarem a minha espada, quem deixa eu testar, eu dou uma cama de presente. Pera aí. Cama? Eu tenho cama, eu tenho. Vai lá, foca, vai lá, foca. Posso? Tá, mas não vai me matar não, né? Não, não. Você tá com armadura. Posso ir? Pode, pode. O que aconteceu? Eita, poxa! Tá tudo preto, véi! Tá tudo preto! Nossa, mano! Passou a cama. Teste em mim, teste em mim. Eu quero ver o que acontece. Caramba, velho. Fica tudo muito escuro, véi. Olha isso. Eita! Nossa, da cegueira! Até o player fica todo preto. Devolve aí, devolve aí. Você quer uma cama também, Harris? Eu tenho, eu tenho. Não, gente, tá ficando de noite. Eu vou embora que eu não quero ser vampiro, não. Tchau! Eu também não, eu também não. Mano, eu tava dando uma andada por aqui e eu tava pensando em explorar alguma coisa pra achar um jeito legal. Mas eu achei uma coisa mais legal de explorar, mano. E apareceu no chat ali, mano. Uma pessoa mão de vaca. Aquelas pessoas que não quer comprar nada, não quer gastar dinheiro com nada. Vamos pressionar o Bruni pra ele comprar alguma coisa nossa pra ver o que dá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ó, acho que essa migorna ele compra, né? Uma enderpeu. Hum, vamos ver, né? Bruninho, Bruninho. Ih, é ele, é bom? Bom demais. Mano, eu tenho uma oferta pra você muito boa. Ah... Ó, 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 ó. O que você achou aí de bom? Mano, a minha oferta é tão boa que agora você não vê nada e você vai começar a ver de novo só por causa da minha oferta. Já já começou bem o marketing nessa questão. Um cara com visão. Você quer comprar essa espada de ser igual aos outros? Mas... Você tá analisando muito pra aprender a fazer. Não, não. Bruninho, não, você vai ver como que faz daí. Não, para de ser mão de vaca. Não, não, não. Eu não vou olhar o crafting. Eu quero ver o dano, eu quero ver como é que tá. Eu te falo o dano. Não, te falo. Se eu me... Não, deixa eu ver. Ela tem seis... Você vai ver o nome dela pra ver o craft, Bruninho. Eu não vou craftar, eu prometo. Então, o que você quer saber? Deixa eu ver, velho. Você quer ver o craft dela, Bruninho? Deixa eu ver, eu quero ver a espada, cara. Aqui, ó, na minha mão. Não, não. Não é assim que funciona, mano. Ué, pergunta o status dela. Quando você vai no terreiro? Ó, quando você vai em alguém que faz armas e ferramentas, você vai querer olhar o que você vai comprar, mano. Com a mão, vai querer colocar, vai ver como que é a pegada da espada na mão pra ver se é bom o peso pro seu corpo, tá ligado? Zé, você é muito mão de vaca, Bruninho. Ó, tá bom. Que tal o seguinte? Eu tenho um item legal. Que tal uma bigorna? Deixa eu ver rapidinho ali. Eu quero ver quanto de durabilidade que ela tá aqui. Ah, ela tá no meio termo. Tá parecendo que tá na porta rápida. Não, não. Tá boa, tá boa. Meu Deus, ela. Tá meio termo. O que você achou isso, Elis? Eu? Foi uns... Tu vai procurar no lugar! Não, Bruninho, Bruninho. Vamos fazer o seguinte, então. Dezão a bigorna. Tá louco, velho. Dezão a bigorna. Que achada, cara. Dezão a bigorna e uma pérola do fim. Isso você não tem como falar que é chato. É chato de conseguir. Ah, mano. Mas é dezão, mano. Eu sou mão de vaca, cara. Como que eu vou competir com a puta? Cinco é uma bigorna. Bigorna e a espada. Dezão, bigorna e a espada e a enderpelle. Os três por dezão. Oito conto os três, vai. Não, dezão os três. Ou dezão os dois sem enderpelle. Oito conto os três, Elis? Qual é o cara? Tá bom, vai, vai. Oito conto a bigorna e a enderpelle. E eu ainda te dou umas massas extras aqui, ó. Tá bom, então eu gostei. Vai, então. Manda os oito conto aí, vai. Aê! Pronto, bom. Chegamos a um acordo. Calma aí, como que eu desmancho o dinheiro? Pera aí. Meu Deus do céu. Pera aí. Caramba, mano. A gente boninha muito mão de vaca. Eu queria não saber que eu teria vendido tudo por um cincão. Dois conto. Ó, tá aqui, ó. Cincão. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver. Cinco. Três de um. Cinco. Seis, sete, oito, né? Tem que ver. Deixa eu ver aqui se a nota é real aqui. Mas quarenta, eu tô passando pro cliente, ó. Deixa eu tô dando uma olhada aqui pra ver se a nota é real, né? Tem que mirar na luz pra ver esse negócio? Você sabe que eu tô confiando em você, né? O quê? Mas assim, se eu tiver que recorrer depois pra nada, não, velho. Você tá comprando de mim. Eu nem te entreguei o produto, você tá me ameaçando. Não, mas eu te joguei já meu dinheiro, velho. E eu vou... Tô pagando adiantado. Bruninho, se eu quiser, deixa você seco e sai correndo, ó. Tomei bigorna, enderpeu e a espada. Essa espada é muito difícil de fazer, tá? Então toma cuidado, tá? Meu Deus do céu. Foi um prazer fazer negócio, tá? Tamo junto. Ah, não! Que do minha casa agora eu não sei. Ai, eu não tenho casa, né? Que filha da mãe. Ô, Rai, tudo bom? Ah, mãe. Ô, sem querer, cara. Seguei sem querer. Mano, que bicho é esse, cara? Olha esse bicho, que engraçado. Ele faz um barulhinho mais engraçado. Salve. Maneiro ele. Ô, Rau, me tira uma dúvida, mano. Pra que lado você vai morar, mano? Sei lá, cara. Quer morar perto de você, perto do Deletinho. Não sei. Ah, mano. Mano, vamos procurar o Deletinho. Vamos morar todo mundo perto. Tá, cadê? O Deletinho tá ali em cima, ó. Opa, e aí, galera? Opa! Nossa, você tá muito... Você ainda tá feio? Mano, eu fui infectado e eu não sei o que faço mais. Eu tô com dois corações, cara. Aquela oferta dos cinco ainda tá de pé, ó. Eu não sei como que usa. Meus dentes não cresceram ainda ali, gente. Ah. A banguela. Ô, gente, vamos procurar um lugar pra morar? Eu já descobri o meu lugar. Eu vou morar em cima. Ó, vem cá, velho, rapidinho. Ó, gente, eu quero fazer uma casinha inicial em cima dessa montanha. Mas a minha mega base, eu pensei em fazer naquele bioma lá de trás, ó. Onde tá aquelas árvores mais verdinho. Ah, então fechou. Faço minha mega base pra lá, então. E tu, Ars, vai ficar onde? Eu faço ali, então. Do lado da LG. Aí, nossa, vocês tudo vão morar perto de mim. Então, bora fazer umas bases inicial perto, que vocês acham? Boa, boa. Tá lá. Vamos fazer, vamos fazer. Eu vou fazer minha base inicial, então. Aqui, ó, bem nesse comecinho do verde aqui. Boa. Pode ser. Da hora. Eu vou fazer ali, ó. Logo ali naquele comecinho dos pinheiros ali. Ah, fecha, então. Bem pertinho. Valeu, gente. Valeu, galera. Vou lá fazer minha casinha. Consegue aí, fi? Meu Deus. E não se esqueça de passar no link da descrição pra baixar o World of Warships agora. Bom, vocês viram que eu conversei com os meninos e eu me decidi. Minha base inicial vai ser aqui. Porém, digamos que essa montanha não tá lá, aquelas coisas, sabe? Eu vou ter que dar uma reformadinha nela. Mas não agora. Vamos colocar um baú, nossas coisas básicas. E agora vamos se preparar pra fazer a coisa mais roubada desse servidor. Na real, eu espero não ser banido. Bom, clica aqui pra ver ela, né? Tchau. Tchau.